Canal J. James, áudio e vídeo do Rio Grande 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 do Sul Canal J. James, áudio e vídeo do Rio Grande do Rio Grande do Sul Canal J. James, áudio e vídeo do Rio Grande do Rio Grande do Sul Canal J. James, áudio e vídeo do Rio Grande do Sul Aqui o pai dá aula e hoje eu vou te ensinar Repina, rebola, remexe pro papai 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 Estimando o vídeo, estimando Canal Jota, Camis, Áudio e Vídeo Cavalo cenado, tu vai embora, balança com o homem a vez E agora, alô, bastei, vim desse rabo na marca do carro Cavalo cenado, tu vai embora, balança com o homem a vez E agora, alô, bastei, vim desse rabo na marca do carro E o combustível do baqueiro é um litro de der Tem que beber no gargalo, o boi não fica de pé E o combustível do baqueiro é um litro de der Tem que beber no gargalo, o boi não fica de pé Ontem bola, eu tô no meio, baguejado no meio No meio das vaquerinhas, no meio do desmonteiro Ontem bola, eu tô no meio, baguejado no meio No meio das vaquerinhas, no meio do desmonteiro E o combustível do baqueiro é um litro de der Tem que beber no gargalo, o boi não fica de pé E o combustível do banqueiro é um litro de grana Tem que beber da galo, o banho não fica em pé Cavalo Senado, tudo mais bora, balança com o mal, minha vez É agora, alô, parceiro, empira esse rabo na marca do pão Cavalo Senado, tudo mais bora, balança com o mal, minha vez É agora, alô, parceiro, empira esse rabo na marca do pão E o combustível do banqueiro é um litro de grana Tem que beber da galo, o banho não fica em pé E o combustível do banqueiro é um litro de grana Tem que beber da galo, o banho não fica em pé Ontem bolandou no meio, vaquejador no meio No meio das vaquerinhas, no meio do desmantelho Ontem bolandou no meio, vaquejador no meio No meio das vaquerinhas, no meio do desmantelho E o combustível do vaqueiro é um litro de grana Tem que beber da galo, o banho não fica em pé E o combustível do vaqueiro é um litro de grana Tem que beber da galo, o banho não fica em pé Eu sou um atleta da zero Meu esporte é vaguejado, sou louco, o povo mulher Dança porra, bebê caixar Vagueiro que tem a senha E na pista representa Aqui nós vota é pegado Bora, Matheusinho Eu sou um atleta da zero Meu esporte é vaguejado, sou louco, o povo mulher Dança porra, bebê caixar Vagueiro tem a senha E na pista representa Aqui nós vota é pegado Pé da rei ou quem não é? Alboa Quem anda os pés chinelo? Alboa Aqui nós anda na lei Alboa É no ódio ou no amor? Alboa Anuncia louco do Alboa Quem anda os pés chinelo? Alboa Aqui nós anda na lei Alboa É no ódio ou no amor? Alboa Anuncia louco do Eu sou um atleta da zero Meu esporte é vaguejado Sou louco, o povo mulher Dança porra, bebê caixar Vagueiro tem a senha E na pista representa Aqui nós vota é pegado Eu sou um atleta da zero Meu esporte é vaguejado Sou louco, o povo mulher Dança porra, bebê caixar Vagueiro tem a senha E na pista representa Aqui nós vota é pegado Pé da rei ou quem não é? Alboa Quem anda os pés chinelo? Alboa Aqui nós anda na lei Alboa É no ódio ou no amor? Alboa Anuncia louco do Alboa Quem anda os pés chinelo? Alboa Aqui nós anda é na lei Alboa É no ódio ou no amor? Alboa Anuncia louco do Matheus Matheus Vira o espectáculo do Tô no melhor do bom Agora você vai lançar Canal J Jandes Áudio e Vídeo Abraçamos o galera do Domenal Junto com nós Lachonete Deus é mais Hoje eu vou pra vaquejar A dança rocha no nó Vou chamar uma vaqueira Pra nós cortar um forró Hoje eu vou pra vaquejar A rocha dança no nó Vou chamar uma vaqueira Pra nós cortar um forró Eu descobri A senha do desmantelo É coloca no forró A voz linda estrangeira Eu descobri A senha do desmantelo É coloca no forró A voz linda estrangeira